O Ministério da Educação apresenta pacote fiscal milhão atos e da CIA, para o programa Prioridade Lima. Terça-feira, o Ministério da Finanças está declarando ele. O Ministro da Educação, Dulce Desil Soares, está na estrutura Tômag, está no encontro do Comitê de Revisão Orçamental, está na revisão do Orçamento do Ministério da Educação e está na rua Ruanolo Ressinrad. E a entrevista do Ministro da Educação, Dulce Desil Soares Atetem. E o encontro do Ministério da Educação apresenta pacote fiscal. O Ministério da Educação, há muito milhão atos e da CIA. O NEC consegue ralou o exercício onde aloca o programa Prioridade Lima. Macaneçam, pré-escolar. Nível do ensino, gestão, recursos humanos. Formação de professores, inclui infraestrutura escolar. Além do Ministério da Educação, o orçamento adicional milhão, também se cobre salário vencimento, bem-serviço, constrói escola. Há recrutamento para professores novo graduado. E a área de educação, Ramutuk Rihun Ida. Nível do Ministério da Educação, há levantamento para o quadro pessoal CIRA. Ramutuk Rihun Ida. Eu sou o dirigente de senhora, diretor gerais, diretor nacional. Eu vou fazer o encontro comissão, revisão, orçamento, para o orçamento geral do Estado 2024. O Ministério da Educação me apresenta pacote fiscal na mesma forma de AMI, 109 milhões. E a gente consegue ralou o exercício para aloca o voto de 109 milhões. Mas a gente precisa ter um aumento adicional para o salário vencimento, nós temos bem-serviços. E, felizmente, a gente tem adicional 6 milhões para a gente cobre no salário vencimento, bem-serviços. Prioridade do programa do Ministério da Educação, é o programa Lima. É o programa do 9º Governo Constitucional. O programa pré-escolar, nível de ensino roto, gestão de recursos humanos, para a formação dos professores, para a infraestrutura escolar. Sim, o Ministério da Educação, a gente tem ralou na fato que construiu na fato uma escola toda a necessidade, para a hora de fazer o que você tem, que precisa, e a gente tem que fazer o que você tem, e a gente tem que fazer o que você precisa fazer as salas de aulas, e o que você tem. Então, a gente tem ralou fazia a mente, e agora a gente tem 5 milhões para a gente ter construção e escola, e a gente tem que fazer a construção, a gente tem que fazer o projeto em andamento, mas bem o Ministério da Educação e já tem o orçamento doador, e a gente tem que fazer o apoio para a construção da escola. Sim, o orçamento adicional, a gente tem que fazer o projeto também precisa aumentar 30 professores da escola CAFE, que é a escola, então eu vou dizer, até na escola Nebem, que tem a cooperação entre o Ministério da Educação, o Governo do Portugal, e a escola, centro de aprendizagem e formação educativa, que é a escola CAFE, que é a Durante, que a gente conhece, então isso tem aumento para os professores, também tem que fazer o aumento do orçamento. Entretanto, o recrutamento para os professores é o mínimo baixo relato, no máximo, o doutoramento e a habitação literária para a Nebem, que é o professor e o Ministério da Educação. No nível, é a qualidade da educação e o futuro. Reportagem Nazário Martins, Lídia Amaral, TVE. Tchau, tchau, tchau.